Olá pessoal, uma curiosidade aqui para vocês, quando os carros têm cinco letras, cinco números, porque são carros de imigrantes, pessoas que vêm para cá, estrangeiros, que fazem morada, trabalham aqui em Dubai, em Abu Dhabi, os imigrantes sabem. Quanto é em quatro? Olha só, são quatro nativos? Quatro nativos, três multimilionários. Quatro nativos, três são os multimilionários e dois é família real. E o um é o Sheik, que é o rei, a pessoa mais importante. Então aquele ali é imigrante, está vendo? Continua com o imigrante. Deixa eu achar mais um aqui, um outro para você, para você ver. Então daqui a pouquinho a gente dá continuidade, quando eu ver alguma placa dos seus carros, e vou passando para você. Vamos ver se a gente consegue captar alguns outros. A maioria é imigrantes. Porque vamos passando pela área da família real agora. Nós vamos passando agora na área da família real, para que você possa ver essa curiosidade. É gris. 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 Aí, ó. Tadinho. Tadinho. Pessoal, de que time é esse, hein, ó? Eu ouvi falar os Corinthians, né? Ó.